Você sabe interpretar o cocô do seu cachorro? Pois é, parece algo engraçado, né? Mas sim, as fezes do seu cão te dão muitos sinais do que pode estar acontecendo com ele. Vou tentar explicar de forma resumida nesse vídeo para você entender quais são os sinais que o seu cão está tentando te dizer e você não consegue perceber, tá? Primeiramente, te peço que você dê o seu joinha e coloque aqui embaixo de que estádio você me assiste. Nós estamos aqui em Valinhos, aqui no interior de São Paulo, tá? E hoje eu vou explicar para vocês um pouquinho que é algo simples, mas que todo dorão de cão deveria saber, tá? Isso é uma das aulas que eram exclusivas dos alunos do meu curso, Manual da Pós-Responsável, mas eu estou abrindo uma brechinha para vocês entenderem como isso funciona, porque eu acho que é uma informação que vai ajudar muitas e muitas pessoas. Então, se você puder compartilhar com mais pessoas, ajuda demais o meu trabalho e entregar esse vídeo para mais pessoas. Pessoal, entendam que o seu cão é carnívoro, portanto, o seu cão tem o maior nível de absorção dos nutrientes que vêm de origem animal. Ou seja, se você der um pedaço de carne, vamos dar um exemplo fictício aqui. Se você der um quilo de carne para o seu cachorro, ele comer um quilo de carne, muito provavelmente, se você for lá nas fezes dele ver quanto daquela carne foi digerida, você vai ver que ele digeriu quase 80% daquela carne, tá? Uma pedação de carne inteira para o seu cão, você vai ver que ele vai fazer tipo 200 gramas de fezes ou menos. Por quê? Porque ele teve 80% de absorção. Ele absorveu quase 100% de toda aquela proteína, todos aqueles nutrientes que estavam na carne. O corpo do seu cão está preparado para isso, tá? Quando a gente dá uma proteína de origem vegetal, por exemplo, vamos supor que eu faça aquela, sabe aquela carne de soja? Ou de soja cozida para o meu cachorro comer, tá? Ou mesmo o fubazão que o pessoal gosta de fazer aí, pega o fubazão de milho, né? Aquela quirerona de milho cozida e dá para o cachorro comer. Você dá mesmo um quilo de quirera de milho para o seu cachorro comer. Vai lá nas fezes dele e vai medir. Você vai ver que esse cachorro vai fazer coisa de um quilo, ele vai fazer coisa de 800 gramas, 900 gramas de fezes. Por quê? Porque ele absorveu nutrientes daquele farelão de milho. Ele absorveu sim os nutrientes. No entanto, como a quantidade de nutrientes era muito baixa, e ele tem uma baixa conversão alimentar, ele vai fazer um grande volume de fezes, tá? Mesmo comendo a mesma quantidade. Então, o que diz que seu cachorro se alimentou bem, que ele absorveu bem os nutrientes ou não absorveu bem, é a qualidade da proteína. Então, se você aprender a olhar para as fezes do seu cachorro, lembrando daquilo que ele comeu, você vai começar a identificar problemas no seu cão antes mesmo desses problemas começarem a aparecer. Por exemplo, se você nota que as fezes do seu cão estão mais pastosas, meio pegajosas, aquelas fezes que grudam no chão, grudam no cimento, grudam no azulejo, que grudam até mesmo ao redor do ânus, e você vê que ele está incomodado, ele arrasta o bumbum no chão, depois que ele defeca, ele fica tentando arrastar para tentar limpar o bumbum. Animais que têm os pelos longos, você vê que ele fica, gruda as fezes no pelo. Muito provavelmente, esse animal está com excesso de proteínas, tá? Quer dizer que ele está com uma alimentação excessivamente proteica. Então, geralmente, as fezes pastosas, elas significam, muitas vezes, excesso de proteína. Quer dizer que a microbiota intestinal do seu cão, muitas vezes, não está adequada. Ela não está conseguindo absorver, não está conseguindo quebrar e ajudar na digestão, na absorção de todos os nutrientes da alimentação que você está dando. De nada adianta você investir em uma alimentação de boa qualidade se você não verificar se ele está absorvendo completamente aquela alimentação. Porque se ele não está absorvendo, a gente tem que pensar, ou a alimentação que eu estou oferecendo está errada, ou o meu cão está com algum tipo de problema, algum distúrbio gástrico. E aí eu tenho que iniciar um tratamento. Ou seja, antes do seu animal demonstrar algum sintoma de problema de saúde, você já conseguiu perceber isso apenas observando as fezes do seu cachorro. Você sabe como é a consistência normal de umas fezes. As fezes, elas não são nem muito secas, mas nem muito moles. Elas formam aquele, o charu, vamos dizer assim, vai. Uma vez um tutor comentou comigo, ah, saiu os charutinhos, achei engraçado e comecei a utilizar isso de didática. Mas seria mais ou menos isso. Aquele charutinho, que é as fezes do cão, no formato normal, está no formato do intestino, cilíndrico ali, mas ela não sai nem muito seca, mas também não é pegajosa, molenga. Então aquela é a consistência normal. Se não está daquela forma, está muito líquida, muito pastosa, muito pegajosa, é sinal que tem algum tipo de problema. Ou na alimentação que você está fornecendo para ele, que está com muitos petiscos, alimentos muito gordurosos, ou alimentos com muito carboidrato, ou mesmo a alimentação não está bem balanceada, ou o seu cão pode estar com algum distúrbio intestinal, por alguma deficiência no fígado, alguma deficiência no pâncreas, pode estar até mesmo com vermes, ou até mesmo, em alguns casos, apenas um desequilíbrio da flora intestinal, que a gente conseguiria resolver com probiótico. Mas aí seria assunto para outro vídeo. Então, aprenda a observar as fezes do seu cão. Se você vê que sai aquele charutinho só que muito seco, mas até mesmo esfarelando, quer dizer que está deficiente de proteínas. Talvez é um alimento que esteja com excesso de minerais, talvez é um alimento que esteja com muitos carboidratos, ou mesmo com deficiência de líquido. Ou seja, seu cão, às vezes, não está bebendo muita água, ou ele não está absorvendo corretamente, está absorvendo em excesso a água ou líquido. Às vezes o cão que fica muito tempo preso, às vezes não faz as fezes de forma correta, ele segura demais aquele cocô, sai muito seco e tal. É sinal que esse cão possa estar até mesmo estressado, ou ele não está bem no ambiente. Então, você prestar atenção nas fezes, no tipo de fezes que o seu cão tem, vai te antecipar problemas. Porque as fezes ele vai fazer todos os dias. É a lei universal. Comeu, se entra alimento, vai ter que sair. Então, se entra alimento de qualidade, vai sair como? É para sair com qualidade. Se o alimento entrou com qualidade e não saiu com qualidade, ou seja, alguma coisa errada está nesse meio de caminho. Agora, se você falar assim, vou dar um alimento que não é de qualidade. Tudo bem, você espera que saia, também não vai sair com qualidade. Mas você já está sabendo. Como é que acontece com a gente? Quando você vai, sei lá, para um evento, vai viajar, férias, você acaba abusando naquela comida que você sabe, nossa, comi demais, nossa, comi muita porcaria. Você sabe que vai dar uma dor de barriga em você, você sabe que vai acabar desandando o seu intestino. Porque você ingeriu algo sem qualidade, vai sair sem qualidade. Agora, se você está regradinho na alimentação, balanceada, correta, na sua rotina, entrou bom, entrou de boa qualidade, e tem que sair de boa qualidade. Preste atenção nisso no seu animal. Se você gostou desse vídeo, dá o seu joinha, compartilha com seus amigos, marca aqui embaixo outras pessoas. Esse aqui foi um dos temas pedidos por vocês, eu leio todos os comentários de vocês, e com base nos comentários eu gravo novos vídeos. Fica meu convite. Gostou da minha didática? Quer aprender mais? Quer ter suporte direto comigo? Tirar dúvidas comigo? Vem conhecer os nossos cursos, ou agenda uma consultoria online comigo, diretamente pelo WhatsApp. Tem meu WhatsApp aqui embaixo. Basta fazer o Pix lá, a gente agenda um horário, já te atendo, analiso fotos, vídeos, exames, tiro todas as suas dúvidas de forma pontual. Tá? Mas recomendo a todo mundo, venham fazer os nossos cursos, porque os cursos, é todo esse material mastigado. Muitas das dúvidas que vocês têm, Ah, Arthur, meu cachorro, não sei o quê, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Muitas das dúvidas que vocês têm, já têm aulas descritas sobre isso no curso. Infelizmente, o YouTube, ele não entrega todos os meus conteúdos, ele não entrega todos os meus vídeos. Então, eu recomendo que você entre no nosso canal, assista os vídeos lá, direto na minha página. Porque se você ficar só esperando o YouTube mandar esse vídeo para você, às vezes ele não manda. E aí você não assiste todos os vídeos na ordem. Agora, para quem é aluno, aí os vídeos estão todos organizados. Aula 1, aula 2, aula 3 é muito mais simples para você aprender, entender. E, claro, vai ter acesso ao meu suporte. Fica o meu convite. Um grande abraço para vocês. Tchau.